Eu tenho uma graça do seu, vocês vão ouvir agora Mas que eles vão levantar de presente Para vocês, pra URSS A GAPIDOSA Eu queria o cara Ela de frente é larga A boca Gostei tanto, tanto quando me contaram Que me encontraram bebendo chorando Na mesa de barro E que quantos amigos do medo Me perguntaram O sorriso que eu for Tua voz Não me deixou parar Gostei tanto, tanto quando me contaram Que o time inteiro me faz o esforço Pra ninguém nunca O amor O sorriso pra ver se já causa Você me desesperou Você deve estar bem consciente Do que praticou Do que praticou Que a vingança Deus me precauda Eu tenho Saya SA ba O que disks Será que eu sei Que você quer Me acal Zero Eu posso ir Descansar Você cantou Tanto quando me contaram Que me encontram Bebendo e chorando Na mesa do bar E que quando Sabemos o peito Por me perguntar O som nos esportou Sua voz Não me deixou falar Você me perguntou Tanto quando me contaram Que tive mesmo De fazer esforço Pra ninguém voltar O negócio Talvez seja a causa Do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que imaginou Uma voz Me valeu Cada vez a vergonha Como eu conheci E a vergonha É a herança maior Que meu pai me deixou É a herança maior No engano A vergonha É a herança maior É a herança maior Eu não quis transformar Vou ver a roupa com as câmeras De roupas pra trás Se eu tenho um troco em vinte e seu Pra poder descansar Você vai me roubar com as pedras Que rolam na estrada Sem tempo no confortinho de seu Pra poder descansar Obrigada!